Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, ocupo a tribuna para falar que o anúncio feito pela Presidente Dilma sobre a vinda de médicos estrangeiros para o Brasil culminou em uma onda de protesto nos últimos dias. O ministro Padilha, com anuência do governo federal, reiterou na Câmara dos Deputados que os estrangeiros realmente virão atender nossos pacientes, mas não virão pelos meios legais, com a revalidação dos seus diplomas através de provas de conhecimento e habilidades, virão trazidos por uma medida provisória irresponsável. O Revalida é realizado pelo INEP, com a chancela do Ministério da Educação, e não se pode dizer que o exame é difícil, pois quando aplicado em escolas de medicina do Brasil, o índice de aprovação é superior a 80%, mas a mesma prova, quando aplicada em 2011 e 2012, reprovou mais de 90% dos candidatos formados no exterior, a sua maioria de Cuba e da Bolívia. Por isso, essa medida não está sendo bem aceita por nenhum setor da sociedade. Ela é apenas uma cortina de fumaça, com a qual o Ministério da Saúde pretende camuflar a real extensão da crise na saúde pública. O Ministério quer desviar o foco do problema, que são o subfinanciamento, a má gestão e a corrupção. Falta estrutura, leitos, medicamentos, luvas, e tudo que é necessário para um atendimento minimamente decente. Essa medida provisória trata com muita simplicidade o complexo problema do caos que se instala na saúde do Brasil. O Brasil afirma, o governo afirma que faltam médicos para justificar a vinda ilegal de profissionais despreparados. Temos no Brasil 400 mil médicos em atividade, além dos 16 mil que se formam anualmente. Trazer médicos estrangeiros que são revalida, afirma o presidente, não é importação de médicos, é contrabando. A verdade é que falta de estruturas, financiamento insuficiente e gerenciamento incompetente, os médicos acabam se concentrando nas grandes cidades. Em Brasília, por exemplo, mais de 4 médicos por mil habitantes. Recife e Rio de Janeiro, mais de 6 médicos. E continua em crise. O Rio de Janeiro tem vários hospitais federais, como o Hospital Geral de Bom Sucesso, que se encontra numa crise sem precedentes. Lá havia um elogiado programa de transplante de órgãos, que foi desmontado totalmente pela incompetência do Ministério da Saúde. Essa incompetência gerencial é tão vergonhosa, que o ministro Padilha deixou de utilizar mais de 17 bilhões que estavam disponíveis no Orçamento da Saúde de 2012. Como explicar que inúmeras vezes o próprio ministro afirma que a saúde precisa de recursos? Os médicos não são os responsáveis pela crise vivenciada há anos. A vinda de estrangeiros sem qualificação não vão resolver os problemas da saúde. Precisamos de quantidade. Ou precisamos de qualidade. Eu afirmo, Presidenta. Nós precisamos é de qualidade. Hoje, mesmo em cidades com índices europeus na relação médico-habitante, alonga filas de esperas para consultas, exames e cirurgias. A população sofre, principalmente a mais pobre e a carente, que depende exclusivamente do SUS e precisamos urgentemente mudar esse cenário. Para ajudar na distribuição desses profissionais, encontra-se tramitando na Câmara dos Deputados, a PEC 454, que cria a carreira de Estado para médicos. Há exemplos de que ocorre com juízes, promotores e auditores da Receita Federal. Tenho certeza que a proposta, junto com a formulação de uma política de recursos humanos eficaz, vai representar um enorme avanço, um enorme avanço, Sra. Presidente, na qualidade da atenção à saúde da nossa população. Com essa carreira, os médicos estarão melhor distribuídos, com condições de trabalho, remuneração digra e, com certeza, mais municípios terão médicos desqualificados e população bem atendida. O ministro da Saúde insiste em trazer médicos de Cuba, sem que passem pelo Revalida. E eu reitero, isso é contrabando, não é importação de médicos. O ministro se agarra a subterfúgios, manipula dados, enviesse a informação, ludibria a população e prefere essa conheça alternativa. E eu pergunto, é justo proporcionar atendimento médico, enviando pessoas sem habilidades para atender os mais pobres das periferias e pequenas cidades? Eu pergunto, causar mutilações, sequelas e até mortes, por causa de um movimento ideológico, Presidenta. Por que não avaliar? Por que não avaliar os médicos que querem aqui trabalhar, como fazem todos os países sérios ao redor do mundo? Ninguém é contra, ninguém é contra a vinda de médicos bem preparados para o trabalho. A Inglaterra e os Estados Unidos, por exemplo, abrem suas portas para esses profissionais, mas precisam comprovar a sua competência através da avaliação de conhecimentos, habilidades e atitudes. Surpreende-lhes que o Brasil faça o caminho oposto. Para concluir, como médico e deputado, vou sim, senhora Presidente, vou sim, como médico e deputado, vou responsabilizar o ministro Padilha pelas possíveis tragédias que ocorrerão com procedimentos incorretos e erros médicos. Vou responsabilizá-lo até, por homicídio culposo, quando vidas forem ceifadas por causa dessa intervenção equivocada. O Brasil não merece essa falta de respeito, essa falta de descaso, muito menos a população carente. Saúde, ministro Padilha, deve ser feita com um projeto de Estado, sem fins partidários, pessoais ou eleitorais, e principalmente sem improvisos. A saúde, nossa Presidente, é o nosso bem maior e a população desse país merece respeito. Muito obrigado.